O que é isso? 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 Atenção! Música Manco posta, manco danse, podan inside Goodeza, bis, asis, bis, as, asis Go, van, no rande zop Man, mi gane, no rande zop, vedi Go, no rande zop Man, mi gane, no rande zop Go, no rande zop Beleza, no rave o sis Go, no rande zop Man, mi gane, me damame Go, no rande zop Go, no rande zop Man, no rande zop Go, no rande zop Yeah, mon liga chapeau What? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.